Fala meu amigo, beleza? Aí a bichinha aí, ó Rondinha Espinel tá tudo zero Espinel tá fazendo, você vê Não tá zero, mas Tem muita borracha O baixo dela aí, ó Não sei se tá dando pra ver A pintura dela tá boa Os vidros tá tudo bom Tá vendo? Ó Isso aqui foi soldado Essa parte aqui, porque é essa parte que Vem pra cá e essas duas aqui Abre Janelinha, aqui tá faltando um trinquim Por dentro Por dentro dela aqui, ó Tem uma pia Tudo granito, pedra Forradinha Essa tampinha tá faltando Uma abraçadeirinha só É daqui no caso Motorzinho dela Aqui Peraí, deixa eu abrir Motorzinho dela Belezinha Ela ficou muito tempo parada Sabe? O dia que eu busquei ela lá Semana passada Aí ela não pegou na partida Eu pensei que fosse a bateria Deu um tranque e ela pegou na hora Trouxe pra cá Porque eu fui Fui tentar dar uma partida nela agora Ela ligar a luz Ela não dá sinal Aí eu não sei o que que é Eu falei com um amigo meu Ele vai passar aqui mais tarde E vai ver o que que é Mas no mais é isso aí mesmo Não tem muito o que falar da bichinha não Fechou? Que é coisa só chamar aqui Eu vou falar aqui Eu vou falar aqui Eu vou falar aqui